Olá, boa tarde. Meu nome é Ricardo Campos, sou docente do Instituto Politécnico de Mar e investigador do Inestec e junto com o Arien, o Vítor e o Olípio do Inestec e da Universidade do Porto e o Adam da Universidade de Kyoto desenvolvemos o Conta-me Histórias. É um prazer enorme ter a oportunidade de apresentar este projeto que decorre de um desafio lançado e promovido pelo arquivo PT. Bom, como é sabido, ao longo dos últimos anos temos assistido a um aumento exponencial do número de utilizadores, mas não só, também do número de websites. Todos os dias novas páginas são adicionadas à web, uma variedade de conteúdos incluindo artigos noticiosos, criando assim novos desafios àqueles que pretendem entender uma narrativa histórica de um assunto. Alguns destes desafios incluem o Big Data, na verdade tem havido um crescimento exponencial na última década, um novo volume de dados, uma maior diversidade de fontes de notícias, incluindo os mídias sociais, mas a verdade é que mais informação não é mais qualidade e muitas das vezes isso tem levado à manipulação dos factos um termo muito em voga nos dias de hoje, bem como ao exilimento intelectual dos utilizadores em zonas de conforto, levando ou podendo levar ao estabelecimento e uma ditadura digital e à sobrecarga da informação, tornando praticamente impossível ao comum dos cidadãos a gestão, o acesso e a memorização da informação ao longo do tempo. Num contexto tão dinâmico, os arquivos da web são da maior importância como forma de preservar os documentos e desta forma prevenirem a perda de informação e de conhecimento. O arquivo .pt é um desses exemplos, outros de igual valor existem por esse mundo fora, nomeadamente o Internet Archive. O Conta-me Histórias surge precisamente neste contexto e decorrente de um desafio lançado há cerca de 3 meses pelos responsáveis do arquivo .pt como um contributo para o entendimento de um qualquer tópico ao longo do tempo. Mas afinal, o que é que é o Conta-me Histórias? Bem, o Conta-me Histórias permite ao utilizador montar uma narrativa a partir de notícias sobre qualquer assunto. Nos próximos slides eu vou falar sobre a arquitetura de suporte ao Conta-me Histórias e é precisamente nesta arquitetura que temos o primeiro passo, que é a aquisição das notícias. Ora, basicamente, e dada uma consulta introduzida pelo utilizador, fazemos uso da API do arquivo para, em tempo real e de forma paralela, aceder aos conteúdos de 24 fontes noticiosas selecionadas pela equipa de investigação. É importante reter o facto que esta não é uma coleção fechada, no sentido em que, se os responsáveis do arquivo .pt decidirem no dia de amanhã incluir um snapshot do ano 2017, também nós, a nossa aplicação, está apta para, no dia de amanhã, replicar estes mesmos resultados de 2017 para os utilizadores do Conta-me Histórias. E, por conteúdos, entendam-se aqui artigos noticiosos, compostos, obviamente, por título e por notícias, e é, no âmbito deste projeto, fazemos uso dos títulos. Os títulos, como teremos a oportunidade de ver mais à frente na parte dos resultados, são textos verdadeiramente descritivos, e é precisamente esta infinidade de títulos que vai alimentar a fase de pré-processamento e que eu vou passar a descrever nos slides seguintes. Ora, o nosso primeiro grande contributo nesta fase de pré-processamento é a detecção dos intervalos de tempo. Na figura que eu trago aqui, ela reflete exatamente a detecção automática perante a nossa abordagem de cinco períodos de tempo relevantes. É importante, no entanto, notar que, dentro destes cinco períodos de tempo relevantes, cabe uma série de títulos, uma infinidade de títulos, que seria, obviamente, impossível de transpor, todos eles, para o utilizador, sob pena de o estarmos a sobrecarregar com demasiada informação. E isto, de alguma forma, motiva o próximo passo, que é o passo onde vamos tentar aferir automaticamente quais são os títulos mais importantes de mostrar ao utilizador. Chamamos este passo, e será a nossa segunda grande contribuição neste projeto, a ponderação dos títulos, onde fazemos uso do IEIC, Yet Another Keyword Extractor, que é um sistema desenvolvido também pela nossa equipa de investigação, e que, basicamente, vai dar uma ponderação, ou seja, uma importância aos títulos, consoante os termos que o compõem. Em cima disso, e fazendo uso de uma abordagem desenvolvida pelo professor Mário Silva e pela sua equipa de investigação, oferecemos ao utilizador também uma análise de sentimentos de cada título. No fundo, a gente pretende avaliar a polaridade mais positiva ou mais negativa dos títulos em si. No fundo, ao determinarmos os períodos de tempo mais importantes, por um lado, e a relevância dos títulos mais relevantes, por outro, estamos em condições de construir uma narrativa temporal do tópico em questão. Eu, nos próximos slides, vou então mostrar um exemplo de utilidade do Conta-me Histórias. Basicamente, oferecemos ao utilizador a possibilidade de ele fazer uma filtragem ao nível temporal, mas também a possibilidade de fazer uma filtragem por provedor de notícia, possibilitando ao utilizador comparar a forma mais sensacionalista ou factual como determinados meios noticiosos acompanham um determinado tópico. Neste exemplo, vamos explorar os resultados relativos à pesquisa Troika em Portugal, mas é bom e importante reter que o utilizador pode colocar aqui a pesquisa que muito bem entender, e de salientar também que fazemos cache no sentido de não sobrecarregar o arquivo com constantes chamadas ao arquivo PT, e podemos observar aqui que oferecemos ao utilizador duas dimensões de exploração dos dados. Aquilo que designamos como narrativa, e que pode ser visto através de uma narrativa, uma timeline horizontal e vertical, e os termos mais relacionados com o termo de pesquisa. Fazemos uso neste exemplo de uma narrativa vertical. É possível observar aqui em cima que temos uma linha do tempo automaticamente detectada pela nossa abordagem, os tais períodos mais relevantes, e sempre que o utilizador passar com o rato em cima de cada um destes títulos, terá acesso à data de publicação do título. Alguns exemplos interessantes, nomeadamente Troika vai demolir a proteção dos trabalhadores portugueses, e um pouco mais abaixo temos Ministros Europeus das Finanças aprovam hoje assistência financeira em Portugal. Se o utilizador pretender ter acesso a mais informações acerca deste título, basta dar um clique e em perfeita harmonia com o site do arquivo PT terá acesso a todos os conteúdos relativamente àquela notícia. voltando aqui à narrativa horizontal, temos uma, aí avançando na narrativa para 2013, temos aqui um resultado também interessante, a avaliação positiva da Troika contribui para melhorar a imagem do país, referência aí ao facto de isto ter sido detectado pelo sistema como um sentimento positivo, e bem já aqui no final, em 2015, Portugal reembolsará 6 mil milhões de euros ao FMI em março, é um título bastante importante, na altura o Governo decidiu reembolsar por forma a poupar dinheiro em juros. Se o utilizador, entretanto, quiser, poderá aceder a todas as versões de cada uma das fontes que alimentam estas notícias, bastando dar um clique na parte de baixo deste ecrã e terá acesso, mais uma vez, integrado com o site do arquivo PT a todas as versões daquele provedor de notícias. De seguida, uma apresentação vertical dos mesmos dados e, finalmente, a possibilidade de termos acesso àquelas que são as entidades e aos termos mais correlacionados com o tópico de pesquisa, no caso, Troika em Portugal, e vejamos aqui a detecção de alguns tópicos bastante engraçados, Orçamento de Estado, Cavaco Silva, que na altura era Presidente da República, temos também aqui Carvalho da Silva, que na altura era o Presidente da CGTP e Vítor Gaspar, que era Ministro das Finanças, bem como Paulo Portas e Passos Coelho, que eram, na altura, parte do Governo quando se chamou a Troika Portugal. Passou muito tempo, já desde um mês, precisamente, desde que entregámos este trabalho e, entretanto, desenvolvemos novas funcionalidades que estão capazes de ficar online. Três funcionalidades que eu gostaria de destacar. Primeiro, uma análise agregada dos sentimentos, onde é possível ver que este sentimento tem uma conotação mais negativa. Possibilidade de pilotarmos este gráfico automaticamente com os tempos detetados como relevantes. Se o utilizador pretender, pode dar um clique em cada um destes dias, terá acesso aos conteúdos desse tópico nesse dia e, finalmente, uma terceira funcionalidade, onde vemos a distribuição de todas as notícias por provedor de notícias e, mais uma vez, acesso à informação detalhada. Tivemos também a oportunidade de verificar o comportamento do nosso sistema junto de outros corpos que não portugueses. Estamos, por exemplo, dentro da coleção do New York Times Collection para aferir se, de facto, o nosso sistema, e comporta-se efetivamente bem, para aferir como é que ele se comportava com outras línguas que não o português. Já na reta final desta apresentação, a referir algumas contribuições, nomeadamente propomos um portal online que oferece ao utilizador a possibilidade de analisar um qualquer tópico ao longo do tempo, um ambiente que pesquisa sem qualquer tipo de restrições num universo de 24 fontes noticiosas, possibilidade de filtrar resultados por data ou por provedor de notícias, diferentes formas de exploração dos dados incluindo timeline e nuvem de palavras, uma solução inovadora que detecta não só os títulos mais importantes mas também os períodos de tempo mais relevantes e análise de sentimentos com recurso ao centílex. Acreditamos que o Contamo Histórias é, neste contexto, um importante contributo para melhorar a democracia e eventualmente torná-la mais transparente ao permitir a um jornalista, por exemplo, de investigação preparar-se para o seu projeto ou para uma entrevista, a um político, para um debate e mesmo a um historiador ou cidadão comum, incluindo estudantes de qualquer idade, de comentarem-se para um qualquer projeto. Muito obrigado.